Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 5x² menos 4x menos 33 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos utilizar o procedimento padrão de determinar os coeficientes, calcular o delta e depois utilizar a famosa fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Vamos determinar o valor do A, do B e do C. O A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, ele vale 5. O B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 4. O C corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 33. Prontinho! Essa parte foi fácil, professor. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos calcular o valor do discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, o famoso delta. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Da seguinte maneira. Neste caso, o B vale menos 4. Como ele é negativo, eu vou substituir aqui e vou colocá-lo entre parênteses. Aqui eu vou escrever menos 4 ao quadrado, pois aqui começamos com B ao quadrado. O B vale menos 4, então menos 4 ao quadrado. Eu não posso esquecer de colocar os parênteses. Esse menos 4 é da fórmula do delta. Ele sempre vai estar presente e a gente vai multiplicar pelo valor do A e também pelo valor do C. Neste caso, o A vale 5 e a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que no caso é menos 33. Como ele é negativo, eu vou substituir aqui utilizando parênteses. Prontinho! Basta calcular o valor desta expressão aqui para calcular o valor do delta. Aqui nós temos menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, assim, com parênteses, corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. No caso, menos 4 vezes menos 4. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado será positivo. E 4 vezes 4 é 16. Então, menos 4 ao quadrado é igual a 16. Eu vou escrever bem aqui. Para continuar, eu posso realizar essa multiplicação aqui. Menos 4 vezes 5 é igual a menos 20. Eu vou escrever bem aqui. E eu ainda tenho que multiplicar por menos 33. Eu vou apagar isso aqui. Vamos continuar calculando o valor do delta. Você pode até sentir vontade de fazer essa conta aqui, 16 menos 20. Mas não deve. A prioridade é da multiplicação. O 16, então, eu vou apenas repetir e vou realizar agora essa multiplicação aqui. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 20 vezes 33, quanto que dá? Se fosse 2 vezes 33, dava 66. Como é 20 vezes, vai dar 660. Agora, 660 mais 16 vai dar 676. Pronto, agora já determinamos o valor do delta. Vamos para a próxima parte. A próxima parte é utilizar essa formulazinha aqui, que serve para resolver a equação polinomial do segundo grau, também conhecida aí tradicionalmente como fórmula de Bhaskara. Como é que a gente vai utilizar essa fórmula, professor? Eu vou explicar. Fique atento, você vai entender. Nós começamos escrevendo o oposto do valor do B. Neste caso, o B vale menos 4. O oposto de menos 4 é 4. Então, é isso que eu escrevo bem aqui. Uma vez eu vou somar e outra vez eu vou subtrair. Em seguida, eu vou escrever aqui a raiz quadrada do delta. O delta é 676. A raiz quadrada de 676 é 26. Então, eu vou escrever 26 bem aqui. Peraí, professor. Você está dizendo que a raiz quadrada de 676 é 26? Exatamente. Como é que o senhor sabe? Basta observar que 26 vezes 26 é igual a 676. Então, a raiz quadrada de 676 é 26, ok? Agora, no denominador, escrevemos o dobro do valor do A. Neste caso, o A vale 5. O dobro de 5 é 10. Então, eu vou escrever 10 bem aqui. Agora, nós vamos fazer duas continhas. Uma vez com mais, outra vez com menos. E assim, vamos obter as duas soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Observe, 4 mais 26, quanto que dá? 4 mais 26 é 30. E 30 dividido por 10 é igual a 3. Isso significa que uma das soluções é o número 3. Agora, 4 menos 26, 4 menos 26 vai dar menos 22. Então, eu vou escrever uma fração na qual o numerador é menos 22 e o denominador é o número 10. Esta é a outra solução. Vamos escrever o conjunto solução? No conjunto solução, eu vou escrever as duas soluções que nós encontramos. Elas também são chamadas de raízes. Eu vou escrever, portanto, o número 3 bem aqui. E eu também vou escrever essa fração aqui. Esse menos aqui, eu vou colocar na frente da fração. Agora, 22 e 10 são divisíveis por 2. 22 dividido por 2 é igual a 11. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Peraí, professor. Você está dizendo que menos 11 quintos é uma fração equivalente a menos 22 décimos? Exatamente. Esses dois números racionais são equivalentes. E por que você simplificou, professor? Bom, eu prefiro escrever no conjunto solução o valor simplificado. Mas se você deixar na forma que você encontrou, não vai estar errado, tá? Beleza, professor. Eu acho que eu consegui entender. Se você conseguiu entender, então deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Bom, nós encontramos as soluções. Menos 11 quintos e 3. Isso significa que se eu substituir o x aqui e aqui por 3, eu vou encontrar uma expressão numérica do lado esquerdo dessa igualdade, cujo valor será 0. Se eu substituir o x aqui e aqui por menos 11 quintos, a expressão numérica que aparecerá do lado esquerdo da igualdade realmente será igual a 0. Agora, se eu substituir a letrinha x por qualquer outro número que não seja menos 11 quintos, que não seja 3, então a expressão numérica do lado esquerdo da igualdade não vai dar 0. Ok, professor. Eu acho que eu estou pronto para praticar. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta equação polinomial do segundo grau aqui. 4x² menos x menos 14 é igual a 0. Quais são os possíveis valores para x nesta equação polinomial do segundo grau aqui? Se você já aprendeu a resolver, resolva e deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!